Música 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 Beleza Música Fica a filé né Música Beleza Música Vê a taça lá Música Essa taça vai ficar aqui né Música Vai ficar aqui até o dia dezoito. Até o dia dezoito. Legal. Qual é o nome dessa taça, hein, Manjadinho? Doutor Mário Henrique. Hã? Oi, Doutor Mário Henrique. Doutor Mário Henrique, né? Doutor Chiro, não sou? Não, 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 não. Tá, tá. Vai rever o Manjadinho aqui. Taça. Tá, tá, tá. Camisas originais aí dos tias ali, ó. Galo Gale, Ceará, Calcaia, Fortaleza, Guadalupe. Tchau. 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 Obrigado.